Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de notícias do mês de setembro, tá bom? Então fiquem com a gente até o final que vocês vão gostar desse vídeo, beleza? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá faltando 15 números para encerrar o solteio, né? Para fechar os 100 números para o solteio da caçadura a mais. Cilindro de 450cc, cano de 24 polegadas, calibre 5.5, tá bom? Do modelo melhorável, isso aqui é um protótipo, do modelo definitivo, tá? Então faltam só 15 números. Basta acessar o chumbo matador, comprar 100 reais de chumbo lá, te dar direito a um cupom. Pode comprar com a Santa também ou mesmo o chumbo nosso também te dar direito. Então basta acessar lá e comprar 100 reais, só falta 15 números, é muito pouco. Então é só acessar lá que a gente já vai poder fazer logo logo o solteio da caçadura a mais aqui, tá? Com cano de 24 polegadas e cilindro grande, pessoal, é só esse solteio. Depois vai ter outro solteio de outra arma, mas já não vai ser a caçadura a mais. Então não perca essa oportunidade, aproveita, beleza? Outra coisa que eu gostaria de falar também, o chumbo matador entrou em contato comigo, pediu para agradecer todos os clientes que estão elogiando os chumbos, né? Que estão gostando muito da padronização e realmente é uma verdade. Os chumbos matador investem muito em qualidade de produção. Se você pegar 100 chumbos deles, todos os chumbos pesam o mesmo peso, tem o mesmo peso, a mesmo diâmetro, o mesmo comprimento, nisso a controle de qualidade deles é muito bom. E se vocês forem analisar os chumbos do matador, principalmente os novos que eu tenho visto, que é aquele ponta oca, tem um agrupamento espetacular, aquele chumbo lá. Dá um agrupamento de menos de um centímetro em 22 passos, um agrupamento top, entrega muita energia, poder de expansão. Então esse chumbo deles, novos aí, o top magnum ponta oca, de 31 grains, se não me engano, e o de 36 grains. Olha, realmente é um chumbo top em agrupamento, em precisão. E lembrando, olha, são chumbos pesados, são chumbos pesados. Então vale a pena aí, se você tem uma carabina com magazine, pode comprar o de 31 grains. Se você tem carabinas monotira, ou se não a Sumatra, ou a L8, pode comprar os mais pesados também, que com certeza você vai gostar, e o pessoal tem gostado muito. E o chumbos do matador pediu para agradecer aqui a todos que têm elogiado os chumbos, tá? Então não perca essa oportunidade, não vai lá e compra o seu chumbos do matador, para você concorrer a uma caçadora a mais. No próximo sorteio já vai ser outra, tá? Gostaria de mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Arquimedes. Arquimedes, gostei do vídeo que você fez a respeito do slug, parabéns. Foi um vídeo muito explicativo, um vídeo muito didático e bem ilustrativo, tá? E gostei mais ainda para o que você fez com a caçadora, tá? Meu amigo, muito obrigado. Um beijo no coração aí, um grande abraço. Olha, pessoal, se você não assistiu esse vídeo, vai lá no canal do Arquimedes e assiste esse vídeo aí da caçadora tirando slugs, tá bom? Foi bacana, Arquimedes, um grande abraço, meu amigo. Gostaria também de mandar um grande abraço para o nosso amigo Paulo Reveste, tá? Ele tem um canal sobre a mensagem, ele tem uma PCP Custom, pena que não é uma caçadora, né? Mas ele tem uma PCP Custom lá, faz miséria para PCP Custom, e utiliza um supressor sobre cano nosso, tá? E muita gente tem vindo procurar aqui com a gente a respeito do supressor, e nós já desenvolvemos o supressor para todas as carabinas de plataforma Air Force, tá? A plataforma Air Force, ela tem um tubo interno aqui de 25 milímetros, se eu não me engano. Então nós desenvolvemos o supressor sobre cano. Então basta entrar em contato com a Sandra e encomendar o seu supressor, que vai ser feito o supressor para as suas carabinas de acordo com o diâmetro do seu cano. Porque tem, ó, tem cano de 14 milímetros, tem cano de 14.5, tem cano de 15 milímetros, tem cano de 16 milímetros, que é o diâmetro externo do cano. Então a gente tem um padrão, a gente utiliza 15 milímetros, tá? O nosso padrão é 15 milímetros. Mas se você tem um cano que é mais grosso ou mais fino, tem que fazer o ajuste para aceitar na sua carabina, tá? Não é só chegar e encaixar o cano e colocar na sua carabina, fica chique, tá bom? Muito obrigado, Paulo. E quem não acompanha o Paulo lá, pode entrar lá e chamar o Paulo Reveste ou Supervencialista, tá? Então entra lá e acompanha o Paulo lá, que tem vídeos muito bacanas dele, tá? Grande abraço, Paulo. Outra coisa que é bacana a gente falar. Muita gente tem procurado a respeito do handguar chinês. Nós já desenvolvemos uma ponteira para handguar chinês que serve praticamente em todas as caçadoras. Quem tiver caçador, a gente tem uma ponteira à venda no site, tá? Que serve para todas as caçadoras, para você colocar handguar chinês de 4 polegadas, 7 polegadas, 14 polegadas e assim vai. E também estamos envolvendo um para as plataformas Air Force. Ou seja, para quem tem plataforma Air Force com esse diâmetro, para você colocar handguar chinês também, se você desejar. Então a gente já tem essa ponteira desenvolvida e você vai poder colocar sim o handguar chinês, mesmo que você não tenha uma caçadora, você vai poder utilizar o handguar chinês. Tem que entrar em contato com a Sandra e reservar, porque a gente também vai fazer um pequeno lote, tá? Então dependendo da procura, a gente faz mais ou faz menos, né? Então, se você deseja colocar handguar chinês na sua plataforma Air Force, entra em contato com a Sandra e reserva seu ponteiro. Já está desenvolvida, basta você colocar na sua plataforma Air Force, tá? Porque existem muitas carabinas no mercado ali, então acredito que vai ficar bom pra caramba aí pra vocês. Caçadora Mais, vamos falar um pouquinho da Caçadora Mais. Caçadora Mais, nós temos dois modelos vendidos hoje. Todos os dois vai com um cilindro grande, 450cc, e a escolha do cliente, ele pega cano de 12 polegadas, sem handguar, sem supressor, ou ele pega dessa maneira aqui, cano de 24 polegadas, com um handguar nacional, tá? Supressor sobre cano. Esse modelo aqui, esse aqui é protótipo, esse modelo aqui, ele tá 3.300 reais. Cano de 12 polegadas, sem supressor, sem handguar, 2.600, tá bom? Se você quiser um cano diferente, um cano pra tirar slug, você vai pagar mais caro. Tem que entrar em contato com a Sandra e falar, eu quero cano pra tirar slug. Então tem que ser mais caro, porque o cano é mais caro. Ah, eu quero 24 polegadas pra tirar chungos mais pesados, que é slug. Vai pagar mais caro, mas inicialmente ela parte por 2.600 reais, até chegar nessa plataforma aqui, que é 3.300. O resto é tudo acessório, esse aqui é acessório, você pode comprar na China, lá no Aliexpress, eu comprei lá, paguei mil reais nessa no Neto, no Neto Top. Bipé, você pode comprar na China, esse Bipé aqui eu comprei na China, eu paguei 130 reais, faz muito tempo, mas tá aqui bacana, né? Handguar, você quer colocar um handguar chinês, nós temos a ponteira, a ponteira custa 150 reais. Você pode colocar um handguar chinês, aí você vai escolher o handguar na China lá, pra você colocar, tá? Mas a ponteira a gente tem, custa 150 reais, preparada já pra caçadora a mais, tá? Eu acho que semana que vem a gente já começa a despachar as caçadoras mais vendidas, tá? E temos um outro detalhe, muitos dos nossos clientes que compraram a caçadora tradicional, trocaram pela caçadora a mais, tá? Então a gente tem caçadora tradicional sobrando, tá? Então a gente tem caçadora tradicional sobrando. Então se você deseja uma caçadora tradicional, você pode entrar em contato com a Sandra e reservar a sua caçadora tradicional, que a gente já tem sobrando, porque teve cliente que trocou a tradicional pela caçadora a mais, tá? Que não tá sobrando, que não tinha mais pra vender. Deve ter umas 8 ou 9 caçadoras tradicionais pra repassar pra outros clientes, tá? Então a gente não vai anunciar no site, basta entrar em contato com a Sandra e é o mesmo valor, é o mesmo valor. Essa aqui é 3.300, a tradicional também é 3.300, com cano normal, tá? Caçadora leve, pessoal. A caçadora leve já tá sendo desenvolvida, tá quase pronta já. Caçadora leve é uma plataforma da caçadora mais, mais barata. Ou seja, hoje vocês estão vendo aqui a plataforma da caçadora mais. Ele já desenvolveu a caçadora leve, pistol grip diferente, guarda-mato diferente, telha diferente, ponteira aqui é diferente e vai com o seleno nacional, tá? O seleno nacional que é mais barato que o seleno chinês. Então a caçadora leve, ela vem pra ser leve, ela vai com cano de 12 polegadas, é uma carabina mais simples, tá? Mais básica, mas a gente vai utilizar válvula chinesa, resolvemos utilizar a nossa válvula mesmo, tá? Então, mesmo que você pegue, adquire uma caçadora leve, você já vai receber a nossa válvula, tá? Não vão utilizar a válvula chinesa não, só vão utilizar o cilindro nacional. Na verdade a caçadora leve vai ser a única carabina nossa que vai ser 100% nacional. Essa aqui, apesar de vocês olharem assim a ser nacional, mas o cilindro é chinês, né? O cilindro é chinês, então ela não é 100% nacional. A caçadora leve é a única arma nossa que vai ser 100% nacional, tá? Então quem quiser reservar também a caçadora leve, entra em contato com a Samba, tá bom? Projeto coquilha, pessoal, projeto coquilha, não está pronto ainda, foi feito o primeiro protótipo, não ficou bom, foi feito o segundo protótipo, não ficou bom, estando o terceiro protótipo, logo está pronto o terceiro protótipo, espero que esse fique bom, tá? Não precisa ficar excelente não, ficando bom já fica satisfeito. O custo já aumentou, para vocês terem uma noção, o custo já aumentou, de menos alta de material, alta não sei o que. A diferença de custo, a CO2 vai pagar, então quem já encomendou, quem reservou, não vai precisar pagar nada a mais, tá? Já ficou mais caro do que vocês pagaram, já ficou mais caro, mas não vai precisar pagar nada. Então, nós vamos fazer o teste do terceiro projeto, se ficar bom, vai ser projetado em produção, então eu acredito que logo saia aí o projeto coquilha. Gostaria de lembrar o seguinte, é difícil de trabalhar com esse tipo de material, porque muitas das empresas não querem pegar o serviço, principalmente quando você fala que é para arma, mesmo sendo arma de ar comprimido, você fala, ó, é um projeto para fazer chumbinho, para arma de ar comprimido, as pessoas nem querem, os empresários de usinagem, o pessoal que faz projeto, então eles não querem, eles falam, não, não mexer com isso não, é arma, eu não quero mexer com arma não, fica, é arma, é arma, eu não quero mexer com arma não. Então, é difícil para caramba, colocar um projeto desse para rodar a um custo que a gente está tentando colocar para vocês, tá? É difícil, muita gente não quer pegar o serviço. É incrível como o Brasil ainda está com a mente fechada a respeito disso. A gente está muito atrasado, muito atrasado mesmo. Não tenha dúvida disso, o Brasil está super atrasado no desenvolvimento de armas de ar comprimido, no desenvolvimento de munição, tudo, tudo, tudo o Brasil está atrasado. Não sei porque a gente tem tanta restrição, tanta resistência no mercado empresarial, tá? Porque a gente tem sim um público consumidor, um público faminto para adquirir produtos de qualidade, pessoas que querem um produto de qualidade e a gente não consegue produzir porque a gente tem resistência. No meio empresarial, as pessoas, empresas não querem pegar o serviço, é complicado. Vocês não têm noção do que a gente faça aqui, não é fácil mesmo. Mas se Deus quiser, a coquilha vai ficar pronta, os custos já estão mais altos, mas a gente vai bancar os custos, tá bom? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar aqui é do nosso estilingão, tá? No nosso estilingão aqui, nosso estilingão para pesca, para caça. Muito obrigado a todos que adquiriram. Nós tivemos um aumento de 20% nas vendas dos estilings, que para a gente já é muito significativo, tá? É muito significativo. Eu gostaria só de explicar o seguinte, nós tivemos uma reclamação de um cliente que falou assim, Ah, eu disparo e enrosca toda vez, enrosca toda vez. Não enrosca, porque você tem que saber como utilizar. Se você seguir as dicas que a gente passa nos vídeos de como utilizar a seta, né? A maneira que você coloca a seta aqui, não enrosca. Ou seja, em 70 estilings que nós vendemos, nós vendemos 70 estilings, só um falou a respeito disso e não quis nem assistir os nossos vídeos de dica, né? Então o que acontece é o seguinte, esse negócio não é você chegar lá e colocar assim, puxar e atirar. Tem um jeito certo de você fazer isso. Tem um jeito certo de você colocar a seta. Se você colocar a seta do jeito certo, se você colocar a pedra do jeito certo, você vai acertar sim, tá? E também precisa de prática. Agora, dizer que toda vez que enrosca, com certeza está fazendo errado, tá? Porque não tem esse problema de enroscar, não. Isso aí é conversa enfiada, conversa para a boa e dormir, tá? Mas muito obrigado aos 70 novos donos de estilings. Muito obrigado, Deus. E que Deus abençoe vocês. Pessoal, eu acho que hoje são as notícias do mês de setembro, tá? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí